Guarda em tudo que você deixou aqui Seu cheiro no travesseiro não deixeu dormir Lembra tudo aquele som que eu escrevi pra ti Depois que cê foi embora sem se despedir O tempo passa e a vida cobra E a gente já não sabe o que faz Eu me arrento demais, você fria demais Me pede pra crescer que eu sou moleque demais Então vamos resolver essa treta na cama Eu sei que a raiva passa e a gente se anda Não vou mentir que eu gosto quando cê faz drama Mas vê se não demora que essa fila anda Eu me desfiz e me refiz, mas você não quis nem saber E tudo de bom que eu te fiz Você fez questão de esquecer Tudo que eu podia eu te fiz Não tava no roteiro terminar assim Mas você partiu, nem se despediu Não tá mais aqui, ficou só cicatriz E cicatriz e são só lembranças Já não sangram mais, já não doem mais Sinto nada mais Só falta que você me faz Guardei tudo que você deixou aqui Seu cheiro no travesseiro não deixeu dormir Lembrando daquele som que eu escrevi pra ti Depois que cê foi embora sem se despedir Guardei tudo que você deixou aqui Seu cheiro no travesseiro não deixeu dormir Lembrando daquele som que eu escrevi pra ti Depois que cê foi embora sem se despedir Entre um milhão de frases e um milhão de fases Eu me despeço, mas eu nunca vou Confesso que às vezes sinto saudade Mas não dá pra viver o que o vento levou Às vezes desenho um conto de fadas Pra te despir e começar de novo Foda que toda mentira deixa marcas Então prefiro encarar o tombo As novidades fazem duvidar de tudo Eu duvido das fotos da nossa promessa De dominar o mundo no final da festa De percorrer cada quilômetro sem pressa Impossível prever como tudo seria Mas todo mundo sabe que viver a dois é isso Se entregar sem esperar exige um risco Fechar os olhos e pular de um precipício Quem me vê de longe sabe que eu tô diferente Eu não posso dizer que tudo isso foi mal Evoluindo a cada dia sem a gente Parece pouco, mas pra mim é surreal Pra suportar eu me tornei um homem mais forte Bem mais forte do que antes eu previa Não mais chorar por alguém que não me queria Hoje o meu peito diz pra eu Cantar pra quem quiser me ouvir Todas palavras que eu escrevo é pra me distrair Em pedaços a saudade parece não incomodar Se um dia eu te ver eu vou sorrir e acenar Guardei tudo que você deixou aqui Seu cheiro no travesseiro não deixou dormir Lembrando daquele som que eu escrevi pra ti Depois que você foi embora sem se despedir Guardei tudo que você deixou aqui Seu cheiro no travesseiro não deixou dormir Lembrando daquele som que eu escrevi pra ti Depois que você foi embora sem se despedir Outro Outro Amém.